Bom, ontem o colega Lucas Dias da Band trouxe informação de que Rômulo recebeu propostas de time da Itália e também dos Estados Unidos. Essa proposta seria na casa dos 13 milhões de reais, um pouco mais. E isso é uma notícia maravilhosa para o Internacional, embora o Inter ainda não tenha comprado o Rômulo. E tu pode estar te perguntando, como assim é uma notícia maravilhosa? Calma aí que eu vou te explicar. Bom, como eu já falei aqui algumas vezes, o Inter tem a preferência de compra do Rômulo. Ou seja, mesmo que estas propostas de fora sejam muito maiores do que o valor que o Inter tem que pagar por Rômulo, o Inter tem esta prioridade de compra que vai exercer. No final do ano, o Inter vai desembolsar em torno de 3 milhões e meio de reais para garantir 70% do passe do Rômulo em definitivo. Ou seja, independente das propostas serem 4 vezes maiores que o valor que o Inter vai gastar para adquirir o Rômulo, a preferência é do Inter e o Inter vai comprar o jogador. Mas o motivo para estas propostas serem uma ótima notícia para o Internacional é justamente porque estamos falando de jogador que ainda não pertence ao clube. O Inter é o primeiro clube realmente de expressão na carreira dele. É onde ele está tendo essa exposição e já tem uma proposta desse tamanho em mãos. Mais de 13 milhões de reais. Detalhe, hoje sendo reserva do Internacional. Então uma ótima notícia porque deixa claro que o Inter tem uma joia ainda sendo lapidada em mãos. O Inter tem um jogador que já é muito bom. Um jogador que já mostrou que não tem medo, não tem receio de jogos grandes, apesar de ter somente 23 anos de idade. Um jogador que vai agregar ainda muito ao Internacional e acredito que é o sucessor natural do Rômulo com a saída do Johnny. E principalmente, além de agregar dentro de campo, fica claro que o Inter vai ganhar muito dinheiro com o Rômulo. Repito, é uma joia que está sendo lapidada. E mesmo sendo reserva hoje, mesmo o Inter sendo o primeiro clube de expressão da carreira dele, já tem proposta de mais de 13 milhões de reais. Imagina Rômulo com somente 23 anos, ano que vem com 24, sendo provavelmente o titular no lugar do Johnny que será vendido no final do ano, ganhando mais oportunidades, conseguindo mostrar seu futebol, o quanto pode, além de dar alegrias para o torcedor do Internacional, e assim a gente espera, mas quanto pode render aos cofres do Inter. Essa notícia de ambas as propostas, tanto da Itália quanto dos Estados Unidos, é maravilhosa para o Internacional. O Inter hoje tem uma mina de ouro nas mãos e vai ter que pagar somente 3 milhões e meio de reais. É troco de bala para o que o Rômulo pode render para o Inter lá na frente. E nesse domingo, o Colorado volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na partida contra o Santos, e uma situação bem incômoda, porque hoje o Inter está somente 2 pontos acima da zona de rebaixamento. E o Santos é concorrente direto nessa briga, ao meu ver, temporária contra a zona de rebaixamento. Vou seguir falando o que eu falei durante os últimos meses por aqui. O Inter não tem time para cair, e o jogo contra o Bahia, que ao meu ver foi o pior desde que Eduardo Cudê voltou, não é base. Para mim, a base são os jogos da Libertadores, porque aquele dali é o time titular. O Inter não jogou nada contra o Bahia realmente, mas tem 5 titulares, jogadores inclusive de seleção. Com o elenco principal, com os jogadores Rochê, Arangues, Rômulo, Johnny, René, é outra cara para o time e o Inter já mostrou que pode jogar mais. Mas fato é, tem que vencer. Já tem mais de 30 mil colorados confirmados para essa partida. E a grande preocupação do Inter nacional não é nem com o adversário, que aliás vem com alguns desfalques importantes, como o caso do goleiro deles que não vai jogar, e também de Soteldo, que hoje é um dos principais jogadores do Santos. Mas a principal preocupação do Inter para esse confronto é o árbitro. Paulo César Zanovelli. Para quem não acompanhou, para quem não está ligando o nome às atuações, ele foi o árbitro da partida do meio da semana entre Fluminense e Corinthians. Aquele empate em 3x3. Uma arbitragem terrível, caótica, um horror. Ele acabou afetando a partida diretamente em alguns lances capitais, como em dois pênaltis não marcados para o Fluminense. Também teve expulsão altamente questionável, enfim, uma atuação horrível. Em condições normais, e se o futebol brasileiro fosse minimamente sério por parte da CBF e da comissão de arbitragem, ele iria para a geladeira, como a gente diz. Seria afastado, iria para a reciclagem. Mas não. Poucos dias depois, nesse domingo, ele será o árbitro da partida entre Inter e Santos. Fez uma lambança enorme durante a semana. Afetou diretamente o resultado da partida entre Fluminense e Corinthians. E agora ganha oportunidade novamente em Inter e Santos. É uma grande preocupação, não somente para o Internacional, mas também para os torcedores colorados. Lembrando, ele prejudicou abertamente, com uma péssima atuação, o time da casa, o Fluminense contra o Corinthians. Vamos esperar que dê alguma virada de chave, que as coisas aconteçam diferente e que ele não esculhambe a partida contra o Internacional. Torçamos que não. É uma partida que, dadas as circunstâncias hoje do Inter na tabela, é importantíssima. Contra um time que, temporariamente, está nesta luta contra o Z4, assim como o Internacional. É um absurdo. E para a gente encerrar, eu quero falar contigo de um ex-jogador do Inter que está disputando um prêmio contra ninguém mais, ninguém menos que Lionel Messi. E ele é o goleiro Daniel. Sim, ele mesmo. Altamente questionado por aqui, tomou alguns frangos, falhou bastante no Internacional. Tanto é, que saiu do Inter por 600 mil dólares, em torno de 3 milhões de reais, no início desse ano. Sem deixar saudade nenhuma para o torcedor, mas que está indo muito bem lá nos Estados Unidos. E hoje, é um dos principais jogadores de futebol do país. É isso mesmo. Tanto é que, o Daniel está concorrendo em dois prêmios individuais no futebol dos Estados Unidos. O prêmio de melhor goleiro do país, e também o prêmio de melhor estreante. Contra jogadores como Sérgio Busquês e Lionel Messi. É isso mesmo. Tão questionado, com tantas falhas no Internacional, Daniel está se reerguendo, e está mostrando que sim, pode ser um bom goleiro. Hoje é um dos destaques de todo o futebol dos Estados Unidos. E sim, são inegáveis as falhas do Daniel por aqui, não tem como dizer que não. Mas isso me deixa pensando um pouco, eu não sei se tu vai concordar comigo. Por que a maioria dos goleiros do Internacional começam muito bem e depois simplesmente desandam? A gente pode pegar diversos exemplos. Voltando lá atrás, Danilo Fernandes era unanimidade, um dos melhores goleiros do país. Se lesionou, voltou e acabou nunca mais sendo o mesmo. Marcelo Lomba, que entrou no lugar Danilo Fernandes, isso anos atrás, e todo mundo achava no início que, pô, baita goleiro. O Inter está muito bem servido. Começou a decair, 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 até que saiu, entre aspas, corrido do Internacional. A gente pega o Daniel, que começou muito bem também, tu deve te lembrar, fazendo milagres, sendo elogiado pela torcida do Inter. Começou a decair. Kehler, a mesma coisa. O que que acontece no Internacional com os goleiros? Por que que todo goleiro começa bem por aqui, mostra pro torcedor, pô, ele é melhor do que o anterior e nos traz esperança e depois acaba descendo o Lomba abaixo? O que que acontece no Internacional? Não tô dizendo que o Daniel é um dos melhores goleiros do mundo, longe disso. Mas fato é, se reergueu e tá indo muito bem lá no futebol dos Estados Unidos. Repito, não à toa está concorrendo em dois prêmios individuais. Mas, melhor goleiro do país e melhor estreante, junto com Messi e Busquês. Então, assim, algo de bom ele tá fazendo por lá. Está tendo boas atuações por lá. O que que acontece com o Inter, que acaba criando essa zica entre os goleiros? Bom, fato é, hoje o Inter tem Rocher, que está se mostrando, além de um ótimo goleiro, uma grande liderança. Espero que também não seja estragado por essa zica que parece que assombra o Internacional nos últimos anos. E antes de encerrar o vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo. O que que tu acha do Rômulo? Gosta das atuações dele? Tu acha que o Inter faz bem já comprar e tem realmente uma mina de ouro nas mãos? Como eu também acho? E o Daniel, gente? O Daniel, hoje, seria um reserva melhor pro Rocher do que o Kehler? O que que tu acha? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E se tu ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!